Estamos aqui com os Mystical Frag, como é que vos correu a fase de grupos? Qual é que foi a preparação da vossa equipa para este torneio? Visto que houve uma mudança nas quatro minutos do capital musical. Mas cá na cidade viram, ficámos dois, três dias, a jogar jogador e a lubrime. O que esperam da meia-final? Esperámos o Joao Vico de Braz e o Cozenel Varte. Já é o Joao Vico de Braz e o Juago esperámos que é seu. O que é que estão achando deste qualificador? Ok, obrigado e boa sorte.